Você conhece a Rádio Poste, os alto-falantes fixados em estruturas e que muita gente pode ouvir, agora passa a ser uma atividade regulamentada. O projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa foi sancionado hoje pelo governador Flávio Dino. O governador Flávio Dino sancionou hoje o projeto de lei que regulamenta os serviços de rádios postes ou rádios de zona rural. O projeto de lei da deputada Francisca Primo havia sido aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e aguardava a sanção do governador. A partir de hoje, a publicidade alternativa de linha modulada, como são conhecidos as rádios postes, está regulamentada. Segundo o governador, essa é uma comunicação pública, portanto, objeto sempre de controvérsias, mas que anda de mãos dadas com a democracia, já que a informação é um direito de todos. Insira essa lei nesse conjunto, porque são dezenas, quiçá centenas de pessoas que extraem com dignidade a subsistência para si, para as suas famílias e para as pessoas que estão ao seu redor, exatamente pela exploração dessa atividade. Essas rádios promovem a difusão sonora cultural e também educacional. Portanto, há mais de 30 anos, é um sonho de quem trabalha com esse tipo de serviço que ele seja regulamentado. E agora, com a sanção do nosso governador e a aprovação da Assembleia, vem fortalecer essa atividade em todo o Estado do Maranhão. As rádios agora serão revitalizadas, tem algumas normas que serão implantadas através da associação e muitas rádios que estão paradas, desativadas, serão reativadas. A conquista também foi comemorada por quem há 27 anos trabalha na Rádio Comunitária da Rua Grande. Sim, eu dou parabéns ao governo e aos deputados que aprovaram a lei, que há muito tempo a gente vem precisando disso aí, necessitando mesmo, e agora todos que fazem parte desse contexto estão contentes mesmo. Mariana Dias, para o Maranhão Acontece.